E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Games. Estamos aqui com o nosso modo carreira de jogador no FIFA 18. Tiago Cavalcanaire trazendo para vocês mais esse episódio do canal aqui, galera. E estamos ali com 24 jogos disputados já, 10 gols, 9 assistências. Estamos no time titular ali, com certeza. Nosso overall já está em 80 e já partindo para 81. Estamos muito bem, obrigado. E aqui eu vou mostrar para vocês como o Real Zaragoza deu uma reagida legal. De décimo agora somos um ponto colocado. Estamos ali com 36 pontos. Uma vitória ali de se tornar terceiro. Olha lá, o Tiago Cavalcanaire já está com 10 gols. É o vice-artilheiro do campeonato, só atrás do Ramos, do Granada. Aqui tem o Cavuca, está o líder de assistência já, galera. Lembra que agora em pouco nós estávamos em sétimo. Já somos o líder. Nesse episódio temos o jogo contra o Cádiz. Um clássico contra o Granada. E logo na sequência o Albacete. Tudo isso valendo pela La Liga 1-2-3, segunda divisão espanhola. Lendário 5 minutos, tempo fechado, início às 20 horas, galera. Partiu mais um jogão para vocês, hein. Está aí no detalhe. Estádio El Médio. Cádiz contra a Real Zaragoza. Valendo mais uma rodada da La Liga 1-2-3, segunda divisão espanhola. Valendo muito para o Zaragoza encostar na liderança. Começa o primeiro tempo. Bora lá. Olha, passa ali. Um cortou errado. Sobrou a bola. Olha o Zaragoza atacando. Tocou para o Thiago. Se livrou bem da marcação. E agora? Vai chutar, vai fazer o quê? Bela abertura de bola. Olha o chute. Foi por cima. Olha a cobrança de lateral. Thiago cobrou lateral. Já recebeu de novo. Jingou para lá. Pedalou. Bela jogada. Vai vir cruzamento de cabeça. No cantinho está lá. Gol. Do Vinícius com o Zaragoza. Golaço, golaço. Jogada na sã do Thiago Cavuca. Sabe de quem foi a sustência, galera? Dele mesmo. Do mito, do monstro, Thiago Cavuca. Olha lá, certinho. O goleirão comeu farinha, hein? O goleirão comeu bróia ali. A bola pegou meio de ombro. Que felicidade do Vinícius. Foi no cantinho o suficiente para fazer 1x0 para o Zaragoza. Comemora. Vibra porque você merece. Olha o Cádiz chegando. Belo passe, Ovan. Vai vir bola. Olha o chute colocado. Foi para fora. Não é essa bobeira não, cara. Olivão. Ovan é Olivão. Olha lá. Tem todo o espaço do mundo. Não torna a bobeira, Zago. Lamenta. Olha a bola tocada ali. Thiago já chegou chegando. Olha o chute de Trivela. Que defesaça do goleiro do Cádiz. Espetacular. Olha o Thiago. Pedalou do jeito que ele gosta. Se livrou da marcação. Ninguém segura. Tocou na frente. É só fazer. Olha o chute. Fica bem com ela o goleiro Fuentes, hein? Olha o Sanches. Termina o primeiro tempo. Vitória até aqui do Real Zaragoza. Boa vitória. Está jogando bem. Thiago muito participativo. Olha lá o toque. Thiago recebeu no meio. Já abriu aqui na ponta. Vai vir chute. Vai vir cruzamento. Chuteu igual a cara dele. Escanteio para o Zaragoza. Olha. Tocar aqui. Boa, Thiago. Deu um toque na frente. Recebeu de volta. Vai soltar o dedo. Meu Deus do céu. Defesaça do goleiro Fuentes, hein? Thiago dominou bem. Já passa aqui o lateral. Pediu. Thiago de novo. Olha o cruzamento rasteiro para o meio da área. Está aqui o golaço. Goooool. O golaço. O golaço do Zaragoza. De novo o Vinícius. E jogadaça do Thiago. Que categoria para empurrar para o fundo do gol, hein, Vinícius? Olha lá. Inteligentíssimo cruzou para trás. E olha o toque de calcanhar de letra ali do Vinícius, hein? Está chique, hein? Não foi o Borja Iglesias. Perdão. Olha o Sanches. Tentando aprontar o salseiro de cabeça. A bola vai para fora. Olha o Cádiz. Está tentando um golzinho. Nossa, que domínio espetacular. E o chute foi bizonho. Olha. Lançamento. Chute primeiro na trave. E saindo um golaço agora. Que perigo. Bola tocada de cabeça ali. Termina a partida. Vitória do Zaragoza por 2x0. Duas assistências do Thiago Cavuca. Espetacular. O menino já vai para 12 assistências. Hum, só computou uma. Ué, está de sacanagem? E o segundo gol? Não foi assistência, não? É para acabar, hein, galera. Roubaram uma assistência nossa. Vamos simular o nosso treino aqui. DDCBD. Nossa, que treino horroroso. Mesmo assim, upamos ali em dribbling. Vamos lá. Lendário, 5 minutos. Tem pancadas de chuva. Início às 20 horas. Esse jogo é difícil, galera. O Granada está bem no campeonato. Vamos lá. Vamos tentar vencer. Está aí os jogadores se aquecendo. Número 7 do Granada ali. Não sei quem é. No detalhe, casa do Zaragoza. Lotadinha, lotadinha. Estádio El Libertador. Zaragoza contra o Granada. Jogão de bola para vocês. O Granada tem um time muito bom. Um time que jogou muito tempo. A primeira divisão espanhola, né? Caiu para a segunda, mas tenho certeza que vai voltar lá. Começa o primeiro tempo. Olha o Granada tocando para o Amos. Aí está o artilheiro do campeonato. Ele cruzou na frente para Sobni. Sobe. Olha o chute. Golaço. Que bobeira. Ninguém marcou. Gol. É do Granada. Ramadão Sobhi. O terceiro na lista de artilharia, galera. Galera. Olha isso. Ele entrou sozinho. O Ramos fez toda a jogada. Olha o Thiago. Tocou bem. Já pede a bola ali. É para ele. Que jogadaça vai vir a pancada no ângulo. Gol. 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 É do Rio, Zaragoza. Thiago na feira. Jogadaça do time do Zaragoza. Thiago entrou pela direita. E fez a festa. Olha que bela deixada ali. Olha a pancada que ele deu no fundo do gol. De três dedos. Olha lá. No ângulo, galera. Não foi tão alto no ângulo. É mais indefensável para o goleirão. Não tem nem como ir. Vibra o técnico. Olha a bola tocada ali no meio. Espinosa. Jogou lá na frente para o Agra. Olha o cruzamento. De cabeça para fora. Thiago. Está sobrando, menino. Está jogando demais nesses últimos jogos. Pedalou. Tentou achar espaço. Está difícil. Bela abertura de bola. Olha no meio. Olha o chutaço. Gol. Gol. Do Zaragoza. Rabi Ross. Entrou pelo meio. E a visão de jogo espetacular do menino Cavuca. Deixou ele em condições incríveis para marcar um gol. Olha na repetição. Que passe do Thiago Cavuca. Que felicidade no chute. De primeira para o fundo do gol. Rabi Ross. Olha o Thiago. Pantando um salseiro. Depois da virada. Está jogando demais. Vem a pancada. Dá trave. Quase mais um dele. Olha o rebote. Não acabou não. É pressão do Zaragoza. Aqui é o terceiro. Hum. Thiago errou o drible. Mesmo assim sobra. Tocou para trás. Para ele. Tenta achar espaço. Protege bem. Olha como segura a bola. Tocou para trás. Já vai pedir a bola de novo. É para ele. Está de fibelo o drible. Espetacular. Chute. A bola foi desviada. Ia ser um golaço do Thiago. Mais um, né galera. Olha isso. A bola foi desviada na hora H. Escanteio para o Zaragoza. Thiago ali vai pedir a bola curta. Não. Não foi tocado. Olha de cabeça por cima do gol. Vai terminar o primeiro tempo. Olha a pressão do Zaragoza lá na frente. O chuta para frente e acaba. Termina o primeiro tempo. Vitória por de virada, né. O Real Zaragoza. Jogando muito esse aí. Três finalizações. Um gol. Jogou demais. Uma assistência. Olha. Dá bobeira aí não. Não, meu filho. Perdeu a bola. Sobrou lá na frente. Olha o chute de primeira. Golaço. Gol do Granada. Uma bobeira defensiva do Zaragoza. A bola sobrou. Que felicidade no chute de primeira. Thiago na direita. Pedalo gingo. Olha o cruzamento. Ninguém para meter o pé nela. Olha o Granada. Belo lançamento. Olha a bobeira que deram ali. Vai ver o chute. Raton pega ela. Está saindo o Sobi lá. Está sendo substituído. Olha a cobrança de escanteio. Perigosa. Boa, Ratão. Já lança aqui, meu filho. Lança aqui. O Thiago está pedindo lá na ponta. É para ele. Será que dá tempo para mais um contra-ataque? Ficou difícil. Virou o jogo. Boa. Inversão. Não é perder a bola. Olha lá. Ganhamos um de lançamento. Toca para o Thiago de novo. Já tocou na frente. Já ficou perdido. O que vai fazer com a bola? Tocou para o Thiago. E agora pode vir. Tomar da bola dele. Termina a partida. Infelizmente, o Real Zaragoza deixou ceder o empate. 2 a 2. Estava vencendo de virada. Olha lá o Thiago. Nota 9. Um gol, uma assistência. E aí, galera. Vamos encerrando o período de contratação. E olha isso. Melhor jogador do mês anunciado. Espetacular. O menino já está com o overall de 81. Albacete e Real Zaragoza. Lendários. 5 minutos. Tempo nublado. Partiu. Estádio El Médio. Casa do Albacete. Real Zaragoza. Está aí os jogadores do Albacete. Promessa de jogo difícil, né? O Albacete, a gente já jogou com ele no primeiro turno do campeonato. E foi muito difícil. Se não me engano, a gente empatou com ele. Começa o primeiro tempo. Olha o Albacete. A Cunha. O chute para fora. Que chance desperdiçou. Olha o Zaragoza. Tocou bem. Tiago. Do jeito que ele gosta. Na velocidade. Jingô. Pedalou. Vai vir cruzamento. Olha o Salseiro. Quase. Quase o cara chega. O Borriguezia chega. Quase, galera. Por pouco. Hum. A bola sobrou de primeira. Sorte com a Cunha. Foi burra agora, hein? Se ele domina e vem, ele fazia o gol. Olha a bola tocada para o Thiago. Primeiro tempo. Está difícil, galera. Não está tendo espaço, não. O Thiago vem com ela. Tocou bem na frente. Olha o chute. A Zaga tira na hora H. E ficou sentindo o atacante. Olha a bola tocada ali na ponta. A Cunha. Tentou o cruzamento. Conseguiu de cabeça. Raton. Salva a equipe do Zaragoza. Monstro goleirão. Olha o escanteio. Cruzamento. Tira essa bola daí, Thiago. Boa. Termina o primeiro tempo. Jogo difícil. Truncado. Zera a zera até aqui. O Cílio do Albacete está aplaudindo. Aí, Thiago. Muito se espera dele, né? Olha a bola tocada para o Thiago. Já vem na velocidade. Aí eu quero ver segurar, meu filho. Segura que eu quero ver. Segura. Jingou para lá. Na hora do chute foi tirada a bola dele no rebote. No centro do gol fica com ela o goleiro Minho. Quase. Olha a bola sobrando ali. Foi mal tocada, hein? Sobrou para o Thiago. Olha como protege a bola. Olha o chute. Quase que entra por cima. Enganando o goleirão Minho. E encobrindo ele. Olha o Thiago pedindo a bola curta ali. Foi tocada para ele. Cruzamento de cabeça. Cascou nela, mas cascou para trás. Lá vem o Susaeta. Vai, vem cruzamento. Olha o chute. Tira de lá. A cobrança de falta. Susaeta. Ratão. Monstro esse goleiro. Que isso. Olha o Thiago tocando a bola ali na direita. Achou bem no meio. Borra Iglesias. Olha o chute. Gol a sul. Gol. do Elza Aragosa. No fimzinho o Thiago Cabo Gacha. Um passe desse. Eu falei errado. Não foi o Borra Iglesias, não. Eu nem sei quem foi. Vamos ver ali quem fez esse gol. Salvador para a equipe do Zaragoza. O Raí. Espetacular. O Raí estava no lugar certo na hora certa. Que passe do Thiago. Primeiro gol nele na liga. Jogadaça do Thiago. Olha a bola tocada para o Thiago. E agora? No finzinho. Esse é o último ataque. Cruza aqui do outro lado. Se cruzar está na mão. Tentou o toque para trás. Perdeu. Termina a partida. Vitória suada da equipe do Zaragoza. 1 a 0 o suficiente para ganhar os três pontos. Aí o treinador do Zaragoza feliz da vida. Mais uma vez Thiago desequilibra a partida. Está ali. Nota 7,4. Uma assistência. Você tem o olhar de craque. Olha lá os feedback negativos. São três. Galera. Já estamos em terceiro lugar. Nesse momento a gente se classificaria automaticamente para a primeira divisão. Terceiro lugar para o Real Zaragoza. Muito bom. E olha lá o Thiago. Já está com 11 gols ali. Um a menos para o Ramos na artilharia. Já é disparado o assistente do campeonato. Doze contra sete do Berromo. Meu Deus. E o Raton disparado como o melhor goleiro. Então é isso aí galera. Vamos encerrar esse episódio por aqui. O Real Zaragoza sofreu. Mas no finalzinho conseguiu o seu golzinho salvador. Thiago Cavuco está jogando demais. Pode deixar aí nos comentários. Hashtag mito. Está jogando demais. Um abraço Thiago Cavuco. Até o próximo episódio. Valeu. Fui.